E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o processo de revolução industrial. Como que se deu tudo isso, todas as suas transformações muito significativas para pensarmos as relações de trabalho atualmente no mundo globalizado, as transformações na Europa, principalmente no país que foi o responsável pelo pioneirismo da revolução industrial, que foi a Inglaterra, e todas as suas consequências e transformações a partir disso. O contexto que a gente está falando, o contexto histórico de tudo isso, é o antigo regime, é o estado absolutista que a gente veio estudando nas últimas aulas. A gente está num processo de declínio do sistema absolutista e a consolidação significativa e ascensão da burguesia. Então, a gente tem, principalmente no cenário da Inglaterra, muitas modificações políticas. O antigo regime já está no fim, chegando ao fim. No contexto inglês, a gente tem modificações no quesito da participação de uma burguesia no parlamento. A gente tem uma formação de um estado que tem cada vez mais limitado a atuação do rei. E, diante desse contexto, na Inglaterra, a gente vai ter esse fim do antigo regime e a montagem do mundo burguês. Então, a burguesia começa a ascender significativamente e consolidar o capitalismo industrial. Então, nesse momento, a gente tem a consolidação do capitalismo industrial, que a gente viu o capitalismo como mercantil, baseado no mercantilismo. E agora a gente tem o capitalismo industrial, baseado nas técnicas industriais que serão desenvolvidas na Revolução Industrial. Lembrando, gente, que a Revolução Industrial, ela torna possível a formação da grande indústria mecânica. E essa grande indústria mecanizada de tecnologias que vai ser a base material do capitalismo. Então, a gente vai ter várias reestruturações de relações de trabalho, de forças produtivas, os donos dos meios de produção, quem vende as suas forças de trabalho. A gente está nesse momento do artesanato para um sistema assalariado, mecanizado. E que tem muitas mudanças, muito significativas nessa relação do trabalho. No contexto inglês, a gente viu nas últimas aulas as revoluções inglesas, o que mobilizou esse processo de participação da burguesia, limitando a atuação do rei e dando uma certa estabilidade política na Europa, na Inglaterra. No contexto da Europa, a gente vai ver as revoluções burguesas, a principal delas, a Revolução Francesa, que vai fazer com que haja mudanças em vários níveis nesse momento. Então, a gente tem mudanças no nível econômico, mudanças no nível político e mudanças no nível ideológico. Então, no final do século XVIII e início do século XIX, que é a Era das Revoluções, a gente vai ter essas mudanças muito significativas. No nível econômico, a gente pode considerar a Revolução Industrial, como a gente vai estudar agora. No nível político, a Revolução Francesa, que é o sepultamento completo do absolutismo. E no nível ideológico, a gente vai ver o movimento iluminista. Então, é um movimento agora, histórico, já no final do século XVIII, que vai reestruturar e modificar as estruturas da Europa. Então, não é um movimento particular. Claro que a Revolução Industrial começa inicialmente na Inglaterra, mas nesse contexto, posteriormente, a gente vai ver que vão sofrer várias modificações estruturais na Europa. Então, a gente vai ter, basicamente, por definição, a Revolução Industrial, a substituição da manufatura para a maquinaufatura. O que representa a manufatura? A manufatura condiz com uma força motriz que não tem transformação fisico-química. Então, essa força motriz pode ser provinda da nós, humanos, dos animais e da natureza. Então, a mobilidade, a força que gera no processo de manufatura é sem transformação fisico-química. Já na maquinaufatura, a gente tem como força motriz a transformação fisico-química, através da matéria-prima e da queima do carvão. Então, a gente vai ter, por definição, essa transformação, essa substituição da manufatura para a maquinaufatura. Aqui eu coloquei algumas fotos que mostram um pouco desse processo industrial, nas fábricas de produção. E a gente vai ter como definição do processo de revolução as mudanças, o que caracteriza uma revolução. As mudanças históricas têm que ser rápidas, então, num percurso de 30, 40, 50 anos, drástica. Então, tem que modificar significativamente a sociedade e estrutural. Então, ela vai atuar nas estruturas sociais da sociedade inglesa, inicialmente, e principalmente nas relações de trabalho, que a gente vai ver também. Bem, nesse momento de revolução industrial, no cenário inglês, a gente vai ter o êxodo rural. Então, a predominância da população nas cidades, nos grandes centros urbanos. Então, a formação de cidades vão começar a ter uma aglomeração muito grande de pessoas. Então, a gente vai ter uma concentração de populações bem maiores na cidade do que no campo. E a atividade industrial, ela tem que ser o principal componente da riqueza de um país. Então, ela tem que ser o componente que mais faz com que haja a riqueza de um país. Então, o pioneirismo inglês, a gente vai ter no século XVIII, a revolução industrial é apenas uma realidade da Inglaterra, até o início do século XIX. E só a partir do século XIX que será expandida para outros países da Europa. E o pioneirismo inglês? Por que a Inglaterra foi a pioneira nesse processo de revolução industrial? A gente teve, na Idade Moderna, a prática ideológica e econômica do capitalismo comercial como mercantilista. O mercantilismo foi o que nortiu as relações econômicas nesse momento do capitalismo comercial. E ele fazia com que houvesse um acúmulo de capital. E os ingleses, eles conseguiram ter um enriquecimento muito significativo com essa prática mercantilista. Então, eles conseguiram ter um acúmulo de capital significativo e bom o suficiente para que desse a possibilidade de ocorrer uma revolução industrial. Então, eles tinham esse acúmulo de capital. O comércio europeu foi muito significativo. A Inglaterra participou das relações comerciais com a burguesia, de comércios com o mundo inteiro. Então, a gente teve um comércio muito notório dos ingleses na Europa como um todo. A exploração colonial também, as colônias do norte, da América do Norte, foi um exemplo disso. Então, teve uma exploração colonial que favoreceu esse enriquecimento dessa burguesia, esse enriquecimento dessa sociedade. E também o tráfico negreiro, baseado nas relações que submeteram os povos africanos ao processo de escravidão. Então, são muitas características importantes que fizeram com que houvesse esse pioneirismo inglês no processo de revolução industrial. A gente vai ter também o ato de navegação estabelecido por Oliver Cromwell, lá em 1651, favorecendo as práticas de transportes, no transporte das embarcações inglesas, favorecendo também que houvesse uma construção e desenvolvimento da marinha inglesa. Então, esse ato de navegação foi importante também. A guerra anglo-holandesa com a Holanda fez com que a Inglaterra saísse como a principal potência naval nesse contexto e também comercial. E as revoluções inglesas que a gente viu, que deram também a ascensão dos poderes políticos da burguesia. O puritanismo, que baseado nos princípios do calvinismo, fez com que houvesse também mais significativamente esse acúmulo de capital dessa sociedade. Então, são muitas transformações econômicas, sociais, religiosas, que fizeram com que houvesse um cenário propício, um desenvolvimento propício para o acontecimento da revolução industrial. Uma prática muito importante que vocês não podem esquecer também foi a política dos cercamentos, que já havia acontecendo lá no final da Idade Média. Então, essa política dos cercamentos, a gente começa a pegar áreas rurais que tinham participação de camponeses, de trabalhos de camponeses e tornar essas áreas privadas. É a privatização do meio rural para a produção de lã, para a produção de tecidos, como a matéria-prima e a produção de lã também. Então, a gente tem o desenvolvimento da criação de ovelhas e o cercamento dessas terras, a privatização dessas terras. Com isso, gente, a gente vai ter a expropriação. Então, os camponeses vão ser extraídos, vão ser mandados embora, basicamente, dessas terras, fazendo com que eles não tivessem meios e recursos para trabalharem e que se direcionassem aí para... saíssem do campo para as cidades. Então, a gente tem um excedente, uma mão de obra que foi expropriada, os camponeses foram expropriados das terras e a gente vai ter essa mão de obra que vai ser utilizada para o desenvolvimento industrial nas indústrias que serão desenvolvidas nesse momento. Então, é interessante a gente pensar nessas possibilidades que foram desenvolvidas na Inglaterra. De um lado, uma produção de recursos naturais que vão ser privatizados com a política dos cercamentos, uma mão de obra que vai estar aí, basicamente, ociosa, mas que foi mandada embora do seu meio de trabalho e também os recursos minerais. Então, na questão geográfica, a gente vai ter uma disponibilidade maior de carvão mineral, de minério de ferro. Então, são essas possibilidades, são esses desenvolvimentos que vão fazer com que a Inglaterra seja a pioneira desse processo de revolução industrial. E também aí no início do século XVIII, a gente vai ter a prática do protecionismo. Então, a Inglaterra vai começar a atuar como uma prática de proteger a produção dos seus produtos, de seus comércios e fazendo com que haja um desenvolvimento maior das manufaturas e agora das maquinaufaturas através das modificações da revolução industrial. Então, essa prática, essa política protecionista também favoreceu esse desenvolvimento. Então, nesse campo de desenvolvimento, de revolução industrial, a gente vai ter um avanço técnico muito importante, a invenção mãe, que foi a máquina a vapor. Então, a máquina a vapor, ela foi criada pelo Thomas inicialmente e depois ela vai ser aperfeituada pelo James Watt, Watt, em 1765. Então, é nesse momento que a gente tem um avanço técnico muito significativo, que é a construção da máquina a vapor. E isso faz com que o homem dê possibilidade, pela primeira vez, ele ter controle absoluto sobre a força motriz. Antes, a força motriz, ela é baseada nas condições humanas, condições animais, e dava um não controle ao homem, a condição humana. Agora, ele já tem controle sobre a força motriz. Aqui, eu coloquei uma foto que mostra um pouco também da primeira máquina, a vapor aperfeiçoada pelo James Watt. E a gente tem todos esses avanços técnicos que dão a possibilidade de um processo produtivo baseado numa indústria têxtil. Então, é a indústria têxtil que inicialmente mobiliza a revolução industrial. A siderurgia, com a utilização de ferro. Então, a formação dessas máquinas, elas passam da madeira, que era algo mais fácil de romper, mas menos duradouro para o ferro, para o metal. Então, isso vai fazer com que haja uma significativa durabilidade também dessas máquinas no processo de produção de relação de trabalho. E a máquina a vapor, que vai ter como matéria-prima o carvão mineral. E as transformações sociais? As transformações sociais, nesse momento, gente, foram inúmeras. O desenvolvimento urbano, que a gente viu todo esse processo de uso do rural, as pessoas indo para as cidades, fez com que as cidades, elas crescessem de forma desordenada. As cidades, elas não comportavam, as cidades inglesas, elas não comportavam a quantidade de pessoas que foi para lá. E isso fez com que houvesse um inchaço urbano. Então, as pessoas ficaram em condições muito precárias. Quando a gente tem um aumento populacional muito grande, de uma cidade que não tem estrutura para essas pessoas, a gente vai ter uma precarização da vida muito grande. Então, as condições sociais são extremamente precárias. Formação de periferias, de favelas, de saneamento básico muito precário. Consequentemente, a gente também vai ter uma violência urbana muito grande, uma criminalidade muito grande e pobreza. Então, isso são consequências diretas desse processo de revolução industrial que não foi desenvolvido, não foi estruturado nas questões sociais. Então, a gente tem um impacto significativo na produção, na economia, nas transformações econômicas da Inglaterra, mas também temos impactos muito drásticos nas transformações sociais. Essas camadas populacionais ficavam em condições muito difíceis de sobrevivência. Então, a gente tem uma violência, criminalidade, uma pobreza muito grande também. Então, aqui eu coloquei as principais cidades na Inglaterra que tiveram um aumento populacional e tiveram principalmente Londres, que foi a principal cidade que recebeu as pessoas provindas dos meios rurais. Mas aqui estão outras cidades também que passaram por esse crescimento desmedido populacional. Outros impactos sociais. Trabalho infantil. Então, trabalho infantil a gente tem aí presente, muito presente, as crianças, essa ideia de criança não pertencia à sociedade na época. Então, a criança era considerada um mini-adulto e ele era utilizado para entrar nos tubos das máquinas onde os adultos não conseguiam entrar. Então, tinha o trabalho infantil também e tinha o trabalho da mulher. Aí a mulher também começa a participar do mercado de trabalho. Só que o trabalho infantil e o das mulheres eram realizados na mesma quantidade de horas que o dos homens, a carga horária é igual, só que eles eram remunerados menos, eles recebiam menos ainda que os homens. Então, a gente tem condições subhumanas, condições de altas horas diárias de trabalho e, além disso, as mulheres e as crianças recebiam menos. A gente vai ter também o processo social de prostituição. Então, vai começar um desenvolvimento da prostituição nos grandes centros, decorrente de toda a pobreza, criminalidade, violência, a carga horária que essas pessoas trabalhavam na de 14 a 16 horas diárias. A gente vai ter um tipo de violência simbólica, porque, ao mesmo tempo que esse proletário, esse trabalhador, ele começa a ter essa quantidade de horas muito grande, ele tem condições humanas muito drásticas. e isso vai ter muitos tipos de violência, arquitetadas pelo próprio Estado burguês que está se formando. Como consequência também, a gente vai ter o alcoolismo e o uso de entorpecentes muito forte, porque essas pessoas, elas não têm uma saúde... Poderíamos dizer que hoje, a ideia de saúde mental, na época, não era possível, mas hoje a gente pode dizer que a saúde mental dessas pessoas era extremamente debilitada, não tinha nenhum tipo de saúde, nem mental e nem física. Então, o alcoolismo e essa dependência de drogas fica mais propício como fuga dessa realidade. Então, a única forma de você conseguir sobreviver nessa realidade industrial é você estar entorpecido de alguma forma. Então, muitos historiadores consideram que não haviam condições de viver sóbrio nessa sociedade industrial, porque a brutalidade, a violência, as condições eram muito drásticas. Então, essas transformações sociais, é importante a gente se ater a isso para ver como que a revolução industrial, por um lado, acaba tendo êxito economicamente, mas, por outro lado, a sociedade da época sofre consequências muito perversas. Aqui eu coloquei a foto de crianças trabalhando nas indústrias e a gente vai ter também a divisão social do trabalho. Então, a gente não tem mais uma sociedade estamental. A gente tem uma certa possibilidade de ascensão social. A gente vai ter a burguesia, que são a proprietária dos meios de produção, e o proletariado, que é a pessoa que vai vender a sua força de trabalho. Acredito que vocês vão ver também mais essa divisão, esses estudos sociológicos nas aulas de sociologia com Marx, estudando um pouco mais a fundo o marxismo. Mas, a gente tem, nesse momento, uma divisão social cada vez mais acentuada dessas classes, burguesia e proletariado. E a gente vai ter também a formação como resultado de tudo isso, uma luta de classes que vai se acender cada vez mais. Então, o trabalhador, nesse momento, ele se torna um componente a produção. Então, ele é um componente acessório a essa produção. Então, ele pode ser substituído a qualquer momento. Então, é importante não só a burguesia, os donos, o capitalista, os donos de meios de produção, eles não estão importando com nenhum tipo de condição de saúde física, mental, desse trabalhador. Apenas a sua prática acessória, a sua venda e da sua força de trabalho. Resultados de tudo isso, luta de classes, a primeira manifestação vai acontecer lá no século XIX com o movimento ludista, que é a quebra das máquinas. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Os impactos ambientais foram inúmeros, poluição, esgotamento dos recursos minerais, o consumismo, porque agora a gente tem uma produção em larga escala. A ideia de produção é uma sociedade produtivista. então logo a gente precisa construir esse ideário de consumismo para que essa lógica industrial permaneça, e ela permanece até os dias de hoje. O consumo de combustíveis fósseis é extremamente impactante no meio ambiente. E a gente vai ter também recursos limitados diante dessa lógica produtivista. então cada vez mais vocês a produção de materiais, de relações comerciais, nessa lógica produtivista, vai fazer com que os recursos naturais eles se tornem cada vez mais debilitados, cada vez mais limitados. O declínio do artesanato, então a prática do artesão anterior, essa relação de trabalho, ela já não tem mais espaço, porque a gente tem uma incapacidade de concorrência diante tanto dos preços que vão cair muito, dos preços industriais baixos, quanto do processo de produção de um produto. Então a gente tem uma questão muito na exponencial, pode dizer, de fabricação de produtos, de tempo, de padronização de produtos. Então não tem como essa artesão concorrer com uma indústria, com uma fábrica. Então a gente vai ter o declínio do artesanato. Então basicamente, gente, essas foram a que eu coloquei as fases da revolução industrial, mas só para frisar um pouquinho esse processo inicial da revolução industrial, a gente tem mudanças muito severas e muito drásticas mesmo na estrutura da sociedade, isso nos quesitos econômicos, políticos, sociais. Na primeira fase aqui da revolução industrial, a gente vai ter que é considerada que aconteceu somente na Inglaterra, então vai ser aí da metade do século XVIII até o século XIX. Ela acontece, como a gente viu agora na Inglaterra, com a indústria têxtil, a tecnologia a vapor e o combustível que é o carvão mineral, o transporte, nesse momento, marítimo e ferroviário. Mas terão mais outras duas fases da revolução, que aí a gente vai estudando ao longo da formação das outras, dos processos históricos. Na segunda fase, a gente vai ter já ir para o século XIX e a gente tem também em outras regiões, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. E a gente vai ter transformações também significativas, mas é um movimento que vai aperfeiçoando o que foi a revolução inicial, a revolução da primeira fase, por exemplo. Então, a gente só estuda um processo de revolução industrial e ele vai se aperfeiçoando ao longo dos anos. Então, tem uma tecnologia maior, uma indústria mais diversificada, mais ampla e até chegar na terceira fase da revolução industrial, basicamente, que a gente está vivenciando, que já tem uma escala global no desenvolvimento de softwares, hardware, informática, robótica, o que a gente vive mais atualmente. Só que o processo de revolução industrial foi um só que mudou drasticamente as estruturas econômicas, políticas e sociais e aí ele foi sofrendo aperfeiçoamentos ao longo do tempo. Aqui eu coloquei alguns trechos de teóricos muito importantes que falam sobre o processo de revolução industrial. Karl Marx, que foi um dos que eu considero um dos mais importantes e outros historiadores também que falam desse processo, que a revolução ela muda tudo, gente. A revolução industrial é muito importante porque os padrões, falando aqui um pouco do que a Tânia colocou, os padrões de produção e de consumo gestados ao longo dos últimos séculos passaram a redefinir cada vez mais profundamente tanto o estado das águas, do ar, dos solos, da fauna, da flora, das próprias condições históricas da existência humana, seus espaços de moradia, de trabalho, fluxos migratórios, situações de saúde e morte. Então ela é a histórica, a relação histórica entre os riscos industriais, meio ambiente, saúde, população, formas de civilização nas sociedades industriais contemporâneas, a relação mostra-se particularmente essa forte e perceptível nos ramos poluentes, petroquímico, químico, nuclear. Então, gente, eu acabei colocando esse trecho para mostrar a influência desse processo de revolução nos nossos dias atuais, mas no âmbito geral da vida, da saúde, população, modos de civilização, migração, meio ambiente. Então isso é importante para a gente ver o que muda todas essas dinâmicas de trabalho e sobretudo que o Marques vai falar da vida social, política e espiritual. porque agora a gente muda, a gente tem um trabalhador, tem uma população que está na cidade, no meio urbano, que está vendendo a sua força de trabalho, que trabalha 14, 16 horas por dia por um preço baixíssimo. Esse trabalhador ele se torna mercadoria, ele vende a sua força de trabalho e ele não tem vida, o processo de vida social, político e espiritual dessas pessoas muda drasticamente. Então é importante que a gente entenda todo esse processo e o impacto dele na vida material da sociedade. Então a revolução industrial, é claro, foi muito significativa economicamente para a Inglaterra, a Inglaterra se torna a maior potência mundial no século, final do século XVIII e início do século XIX, dá muitos avanços científicos, tecnológicos para a Europa como um todo e depois para as Américas, para a América do Norte, mas a custa disso a gente tem uma camada de trabalhadores que se submetem a tudo isso e que não tem, se veem obrigados mesmo a venderem a sua força de trabalho e a se adaptarem, bem entre aspas, a esse processo de produção e essas novas tecnologias. Aqui eu coloquei alguns filmes muito importantes, interessantes que mostram todas essas modificações das relações de trabalho, os miseráveis, tempos modernos e gérmina que mostra como que se deu esse processo, qual o impacto disso para a classe trabalhadora nesse momento de mudança drástica, mudança estrutural da sociedade. Então, espero que tenha ficado claro alguns aspectos, porque a Inglaterra foi a pioneira nesse momento, quais são os impactos de tudo isso para a nossa vida atualmente e bons estudos aí para vocês. vamos lá a sad gente